Hoje o dia é de tempo firme em toda Santa Catarina, isso por conta de um sistema de alta pressão que está atuando sobre o estado. Para quem mora nas áreas litorâneas, a umidade que vem do mar deixa o céu um pouco com mais de nuvens, mais nublado. Portanto, aqui a gente tem a possibilidade de chuviscos passageiros ao longo do dia, mas não é nada significativo. E com relação às temperaturas, gente, olha só, será mais um dia quente, as máximas podem chegar aos 33 graus, como é o caso da região oeste, 32 no meio oeste, sul do estado com 30, norte do estado 28, no Vale Planalto Norte com 29, na Serra e na Grande Florianópolis, máximas de 26 graus hoje. E amanhã já muda.